Ah, isso aí, cara. Olha só, os games hoje em dia, os jogos, a maioria deles, não é mais pra te fazer aprender alguma coisa, pra te contar uma história maneira, pra você, sei lá, sentir satisfação de, sei lá, de conhecer novos personagens, novos universos, não. Os jogos hoje em dia são pra fazer você combar. Ah, não, eu não gosto de público-pobritude, não, cara. Não gosto de público-pobritude, não, porque o público-pobritude é o público que sabe menos, é o público mais chato, é o público que mais critica, é o público que mais chora, né, qualquer coisa que você posta ali, os caras vêm, caralho, mas olha o preço dessa placa, cara, milhões de pessoas na pobreza, na África, pô, os caras tão no garimpo, cara, na África, na Ucrânia, um come o outro e o cara vendendo a Playstation, e a galera comprando, né. É muito chato lidar com esse público. Tudo que você posta, os caras vêm chorar, né. E na hora de comprar, não compra o link do cara, não compra no link, é foda. O outro, eu acho que realmente chamou o público do seu canal, foram os vídeos sobre TI. É, mas tem muita gente que fala assim, a volta a volta falar sobre TI. Pô, não tem como falar sobre TI se eu tô fora do mercado já 5 anos, pô. 4 anos, sei lá, trabalhando aqui com o canal. Não tem porquê, né, eu falar de TI, mas... É, já teve professor de faculdade que passou meu vídeo na aula, pra vocês terem uma ideia, né. E não foi um só, não, foram vários já. Vários, doideira, né, cara. Doideira. Não estou conseguindo jogar. Me sinto muito inútil, parece perda de tempo. Ah, isso aí, cara. Olha só, os games hoje em dia, os jogos, a maioria deles, não é mais pra te fazer aprender alguma coisa, pra te contar uma história maneira, pra você, sei lá, sentir satisfação de, sei lá, de conhecer novos personagens, novos universos, não. Os jogos hoje em dia são pra fazer você combar. São pra fazer você perder tempo, ficar vidrado naquele jogo ali, e dar dinheiro pras empresas, dar dinheiro pra youtuber, né. Você é o produto. Quando alguma coisa é de graça, né, ou não tem fim, é... O produto é você. Seu produto. Os jogos de combate são a maior perda de tempo. Joguei LOL por oito anos. Ainda bem que esse arrependimento eu não vou ter. É, cara, quando eu, quando eu trabalhava, e estudava, durante uma época, porra, era a pica, cara. Eu estudava, trabalhava, e tinha namorada, ainda, né. Era muito difícil, assim, conseguir fazer as coisas que eu queria. E jogar era uma delas, né. E quando eu jogava, eu ficava pensando assim, porra, cara, enquanto eu tô aqui jogando, sei lá, tem um filho da puta estudando mais do que eu. E o cara que vai estudar, e o cara que tá estudando mais do que eu, vai ser meu chefe, e depois vai me enrabar, tá ligado? Vai ganhar mais do que eu, vai trabalhar menos do que eu, sabe mais do que eu. E eu ficava, sentia isso, né, de estar perdendo tempo. Aí eu, porra, estudava como louco, estudava como louco. E quando você, e quando você trabalha com tecnologia, caralho, nunca é o bastante, né, cara. Nunca é o bastante. Tem aqueles caras que, que não sabe porra nenhuma, e acha que sabe a porra toda, né. Os caras não sabem porra nenhuma, e acham que sabe pra caralho. Mas quando você tem uma noção, das coisas, que você tá estudando, que, porra, você pega ali o, o data sheet da parada, e fala assim, caralho, eu sou um, você pega o manual ali da parada, você fala, caralho, eu sei porra, eu não sei nada, o que eu faço da minha vida. Aí você fica realmente desesperado, porque você vê que você não sabe de porra nenhuma. É muito doido. Às vezes é melhor ser ignorante, né, porque todo mundo, porque a maioria das pessoas são ignorantes. Então, se você for um ignorante, consegue bater no peito e falar, pô, eu sei. Pô, tu sabe, tu sabe programar em C pra caralho? Qual é o teu nível? O meu nível é o máximo. Eu sei pra caralho. C é comigo mesmo. Aí o cara, caralho, esse maluco sabe. Aí tu chega um maluco ali que sabe, de verdade, que programa pra caralho, o cara fala assim, pô, cara, você sabe programar em C? Qual é o seu nível, o maluco? Caralho, qual é o meu nível? Porra, eu tô vendo, porra, meu nível? Aí tu olha o manual do C, e tu fala, caralho, meu nível? O meu nível, eu acho que é básico, cara. Eu acho que é básico. O maluco é pica pra caralho, sabe pra caralho, filho. O maluco faz drive, tá ligado? Aí o maluco, ih, esse aí sabe nada, filho. Esse trouxa aí sabe nada. Reprovado. Pois é. Resumindo, precisa ter atitude. Sim, pra tudo na vida, você precisa ter atitude, cara. Carreira militar é a melhor profissão hoje em dia, é o que eu faria. Sem dúvida nenhuma. Militar. Por que você faria carreira militar? Cara, porque, primeiro, você tem uma carreira praticamente garantida, até aposentadoria, que vai te, te dar vários benefícios, como moradia, plano de saúde, escola pros teus filhos, aposentadoria, né, você não vai precisar ficar brigando aí, tendo que saber mais do que os outros, pra poder, ter um lugar no mercado. Você consegue ter uma vida mais tranquila, e de quebra, de vez em quando, ajudar algumas pessoas, né, tem, eu tenho, eu tenho, conheço muito militar, né, a maioria das pessoas que, da onde eu cresci, são militar, e, pô, às vezes os caras contam umas paradas que são doidas, assim, por exemplo, o, eu tenho, tem dois amigos meus de fãs que são pilotos, né, que são irmãos, inclusive. Pô, eles que, eles que, um tava levando o oxigênio, né, pra, pra Manaus, e o outro tava transportando as pessoas de Manaus, pros outros estados, né, e, pô, os caras falam assim, pô, cara, tu não tem noção das coisas que a gente viu lá, cara, é, coisa absurda, então é maneiro, né, cara, se, você, sei lá, ajudar de alguma forma, é o que eu faria hoje em dia, e no meio, no meio de, de um serviço e outro, joga um futebol, brinca de rolar na lama, dá tiro, eu prefiro o concurso público, ganha mais, trabalha menos, hum, a não ser que seja um concurso público muito pica, né, cara, né, mas agora o militarismo tá com uma carreira boa, e depois que o Bolsomito mexeu no soldo, né, funcionário público é bom, mas tem uma porrada de coisa, o cara fica vários anos sem ganhar aumento, depende, né, se for do judiciário, o judiciário tem todos os benefícios, todas as benesses do funcionário, a gente tá no judiciário, mas aí o contra é que você tem que ser do judiciário, que é uma merda, uma galera da minha turma, da gulhas negra, já saiu, boa parte foi pra auditor fiscal, é, tem muita gente que faz essa porra, né, os caras saem das forças armadas, pra virar auditor, porra, auditor fiscal é um trabalho do mal, né, o cara saiu de um trabalho do bem, que é defender a nação, é a pátria, foi com o trabalho do mal, que é fuder a pátria, fuder as pessoas, o que tu acha de empreendedorismo digital? Cara, hoje eu trabalho com empreendedorismo digital, né, tem um canal, tem as redes sociais, tem pessoas que trabalham comigo, eu vendo coisas, tem parcerias, a internet tá aí, pra você ganhar dinheiro ou perder tempo, né, tem gente que perde tempo, tem gente que ganha dinheiro, só falta vender curso, é, eu não faço esse negócio de vender curso, porque, porque eu acho que, as pessoas podem aprender, simplesmente, comprando livros e lendo manuais, então, eu não, não vejo muita vantagem nesse negócio de vender curso, né, agora, produtos, eu acho bacana vender, né, tipo assim, eu comprei uma parada, achei maneira e, pô, vou mostrar pras pessoas, as pessoas comprarem também, entendeu?